Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar-vos 12 livros que eu tenho para ler em 2022. Para quem não está a par deste desafio de 12 livros para 2022, uma booktuber, que é a Shadow Booker, fez um template em que 12 amigos tinham de nos sugerir 12 livros para lermos em 2022 e eu coloquei esse template lá no meu Instagram já há algum tempo. Eu tinha planeado gravar este vídeo já há algum tempo, mas vamos só ignorar isso. Vou mostrar-vos então os livros que escolheram para mim. A maioria eu não os tenho, mas tenho aqui só dois livros que comprei e já vos tinha mostrado então no book haul. Os outros eu não tenho, não sei se pretendo adquirir. Posso ler também em e-book, que é mais provável ler em e-book alguns deles porque há aqui uns que eu não estou muito entusiasmada para ler, mas é vida. Então, eu vou começar por O Sol Também é Uma Estrela, da Nicola Yoon. Eu não estou assim muito entusiasmada porque já ouvi falar super mal do livro. Foram poucos aqueles que eu ouvi falar bem, mas foi de uma troca, vocês viram isso quando eu fiz o vídeo do book haul. Então, está aqui para eu ler. Se eu sei a história, não faço a mínima ideia do que é que fala. Não sei nada do livro. Só sei que isto é clichêzinho. Outro livro que vocês recomendaram e que eu também tenho cá em casa e também mostrei no book haul é então Beach Read. Este aqui sim é o que eu estou mais hyped para ler. Quero muito ler este livro. Eu tinha planeado lê-lo este mês, só que outras leituras vinham primeiro então acabei por deixá-lo assim um bocadinho de par. Talvez vou valer assim na época de junho, julho, agosto porque, ai, vibes de verão e não sei o que. Eu sou muito de vibes. Vocês sabem, se me seguem pelo Instagram. Eu sou muito de vibes. Então, ainda não estou a sentir este livro mas é o que eu estou mais hyped para ler. Portanto, vamos ver como é que vai correr. Outro livro que me recomendaram é Serpent and Dove. E eu não o tenho. Nem sequer tenho e-book. Simplesmente é um livro que eu nunca pensei que iria ler porque nunca me puxou muito a atenção. Eu já o tinha visto na Amazon muitas vezes à venda e até tinha uma promoção bastante boa. Não sei se já ainda tem. Mas na altura eu vi Serpent and Dove como boa promoção na Amazon. Só que lá está. Nunca pensei que iria ler este livro. Espero lê-lo este ano. Eu quero muito cumprir este desafio mas realmente este é dos livros em que eu estou mesmo com baixas expectativas porque não é muito bem aquilo que eu gosto. Não é muito o meu estilo. Mas vamos ver. Vou-lhe dar uma oportunidade e quem sabe até posso adorar. Depois, outros livros que me recomendaram é Find Me. E eu não fazia ideia que isto existia. Este aqui eu sei que foi o Rafa que me recomendou porque ele depois mandou-me mensagem e dizer Oh my God, eu quero boa ler este livro também. E eu não faço ideia do que é que trata. Eu não conheço o autor. Não sei. Não sei nada. Também vou às chegas. Não o tenho nem em e-book nem em físico. Portanto, também não sei se eu vou comprar. Se a Book Depository fizer assim aquelas promoções maravilhosas eu compro. Senão vou ter de descarregar em e-book porque também não sei do que é que falo. Estou mesmo às cegas. Mas parece ser um livro que é mais apropriado para o meu estilo. Não sei. Normalmente os meus gostos e os do Rafa vão muito em contra um do outro. Nós temos gostos um bocadinho opostos. Portanto, eu não sei se vou gostar assim tanto. Outro livro que me recomendaram foi Um Amor de Cretino que eu também não conhecia mas este sim é o meu estilo de livros e este sim eu quero muito ler. A rapariga que me recomendou entretanto mandou-me mensagem a dizer que não há em muitos sítios só há na Amazon mas que é muito fácil de encomendar pela Amazon e não é nada caro. Então eu pensei ok, isto é um bom livro para ter a história interessa-me já não me lembro da história porque isto foi em dezembro que eu comecei a ver mais mas sei que a história me puxou bastante é um livro que eu estou muito hyped para ler porque parece ser daqueles que eu gosto bastante assim mais hot e não sei o que é que vou fazer à minha vida mas este eu quero sim eu quero comprar, quero ter e espero que não me desiluda porque este eu estou mesmo lá em cima. Outro dos livros que me recomendaram não foi bem um livro em específico a rapariga que me recomendou só disse qualquer um derrou a minha alma ai eu estava-me a tentar safar desta mas se vocês me seguem pelo Instagram mas são novos e não sabem eu li o ano passado durante a queda aprendi a voar e surpreendentemente dei 5 estrelas surpreendentemente porque e é aqui que começa porque eu tenho um bocadinho de preconceito em relação a a minha alma porque eu simplesmente não sei aquilo não sei eu sinto muito que os livros dele são não são tipo algo que me vai interessar muito não sei se não estou a saber explicar mas não são livros que eu gosto muito não são livros que eu me identifique porque eu antes de os ler pensava que ia ser tipo Pedro Chagas Freitas em que se pega num monte de frases bonitas e se junta e tá um livro tipo não me identificava muito este aqui surpreendeu o meu dei 5 estrelas gostei bastante então o livro que eu escolhi foi o foi sem querer que te quis também não o tenho este aqui eu estou a pensar em comprar porque a minha melhor amiga já o leu e adorou tipo ela é apaixonada pelo livro então quando ela me disse que gostou imenso deste livro e que gostou muito mais deste do que o durante a cada aprendi a voar eu pensei ok é este que fica eu vou ler esse livro então e estou muito ansiosa e talvez ela me impressionou tenha de o comprar outro dos livros que recomendaram e que esteve muito eu vi imensa gente a ler que é o The Inheritance Games acho que é isso também não tenho em físico também não tenho em ebook porque novamente é um livro que eu vi outras pessoas lerem mas que não é nada o meu estilo de livro então eu nunca pensei que eu iria ler cá estamos nós outra vez então estou muito curiosa para ler já ouvi falar super bem imensa gente disse que adoro o livro portanto não estou com grandes expectativas mas também não está baixo está tipo aqui estão a ver o The Inheritance Games eu sei que eu meti na minha wishlist do book depository portanto novamente se fizeram uma grande promoção eu compro lá mas também já tinha visto na Amazon que os preços também são muito em conta outro dos livros que me recomendaram foi o 100 Anos de Solidão e este aqui eu já li há alguns anos por causa da escola na altura acho que era para fazer uma apresentação ou coisa assim eu já não me lembro muito bem da história portanto eu coloquei aqui porque é um clássico que eu quero reler eu considero sem-nos de Solidão aqui um clássico porque é uma obra muito bonita só que eu já não me lembro muito bem assim como Orgulho e Preconceito mas este Orgulho e Preconceito não está aqui mas é um livro que eu quero reler inclusive já tenho duas edições uma em inglês e uma portuguesa mega lindas para ler e eu quero muito reler esse livro porque tanto um como o outro foram livros que eu já li há imensos anos atrás e foram livros que me fizeram gostar mesmo de ler mas este ano eu quero muito reler porque eu sinto que já está muita parte muitas coisas esquecidas e eu sinto que agora vou ler com outros olhos então eu meti esse livro aqui foi uma boa sugestão então depois eu coloquei aqui dois livros da Ali Sousman foram acho que da mesma pessoa acho que foi a Kátia que me recomendou os dois porque Ali Sousman escreveu Heartstopper e desde que eu li Heartstopper que quero ler tudo aquilo que ela escreve quero ler tudo aquilo que ela faz então ela recomendou-me Solitaire e Radio Silence são livros que eu quero muito ler e inclusive ela tem outros também acho que é o Nick and Charlie e o Dee Swinter também portanto Kátia recomendo-me esses dois e são dois livros que eu quero ter na minha estante eu quero comprá-los quero lê-los em físico e portanto só espera que a Book Depository se lembre de fazer assim aquelas promoções vamos gastar tanto dinheiro este ano mas realmente é um livro que me chama muita atenção são livros com temáticas muito bonitas eu na altura pensei isto é perfeito para mim eu já queria ler Ali Sousman há algum tempo pode ser que entre tantos meus amigos vejam minha wishlist e vejam que está lá uma box da Ali Sousman e me ofereçam nos anos estou só a dizer mas são livros que eu quero mesmo ler e quero muito comprar portanto esse de certeza que vai acontecer depois outra menina também me recomendou a Biblioteca de Paris eu conheci este livro através da Dora eu sei que no Bookstagram e no Booktube eu vi imenso a Biblioteca de Paris e quando me recomendaram eu fiquei tipo why not porque eu gosto bastante deste tipo de livros realmente eu já li o Tatuador de Auschwitz e já tenho mais dois tenho a Coragem de Silca ainda para ler e eu mostrei-vos o segredo do Prisioneiro no Booktube que eu fiz portanto também tenho a temática da Segunda Guerra Mundial para ler e tenho a minha luta também para ler com temática da Segunda Guerra Mundial se eu podia ter aproveitado o hype ali em Janeiro sim se eu fiz não então vamos só esperar tipo noutra época e finalmente faltava-me só um livro para completar e eu pedi a quem foi a pior escolha que eu fiz eu pedi ao Tiago para me recomendar um livro o que é que ele me recomendou um mangá tipo adoramos ele recomendou-me Sweat & Soap eu não entendo se vocês nunca conheceram uma pessoa que vê 50 animes por ano é o Tiago ele lê imensos mangás Sweat & Soap vamos ver até posso até posso ler como é Booktube é mais provável e pronto pessoal basicamente são estes os 12 livros que eu tenho para ler em 2022 digam-me aqui em baixo o que é que acharam eu sinceramente acho que isto é mesmo um desafio porque a maior parte dos livros são coisas que eu nunca pensei em ler não são nada a minha zona de conforto já o ano passado também este ano vou superar-me e vou ler tipo livros super diferentes coisas que eu nunca pensei em ler portanto deixe o vosso like para me dar aquela força subscreva o canal e ative o sininho para não perderem mais nenhum vídeo meu veem o meu Instagram eu sou a studywithdaniela dicas de estudo organização entre muitas outras coisas que eu tenho a certeza que tu vais gostar eu sou a studywithdaniela e vejo-te no próximo vídeo tchau